Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-x disponíveis ao adentrarem a sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em cada filha estão apresentadas em um painel, como mostrado na figura. Um passageiro, deixa eu ver se eu estou na frente aqui, vou deixar a sua tela, tá? Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, no instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina. Ele quer saber a qual máquina o passageiro deverá se dirigir. Você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vem comigo. Você vai ter que ver o quê? O tempo em cada máquina. é o menor. Tá aqui, 35 segundos e são cinco pessoas. Então, aqui vai ser 5 vezes 35. Não acredito que é só isso, Renato. É só isso. 5 vezes 35, que dá 175. Beleza? 175 segundos. Eu vou fazer isso em todos e o que for o menor é a resposta, tá? Questão base da matemática, ó, 25 vezes 6. Isso daqui dá 150. Já aqui vai ser 22 vezes 7, que dá 154. Aqui, ó, 40 vezes 4, que dá 160. E aqui, 20 vezes 8, que dá 160. Então, tem que ver qual desses aí gerou o menor tempo. Qual que gerou o menor tempo? O que gerou o menor tempo foi 150. Então, qual máquina ele vai entrar? Ele vai entrar na máquina 2, marca o V da vitória na letra B. Zero trauma, né?